Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer cone trufado, recheado, sabor beijinho, delicioso e super fácil de fazer. Para começar, vamos preparar o recheio. Recheio sempre primeiro para que ele fique bem frio na hora da montagem, tá bom? Os ingredientes são uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e 3 colheres de sopa bem cheias de coco ralado. Mistura bem os ingredientes antes de ligar o fogo, tá bom, gente? Ingredientes bem misturados, eu ligo o fogo e aqui eu faço no fogo alto, mas se você preferir pode fazer no baixinho também. Tem que mexer o tempo todo na lateral e no fundo da panela, não pode parar de mexer não, senão vai grudar e vai estragar o nosso recheio. Ferveu, começou a fazer essa borbulha e desprender na lateral da panela é o nosso ponto. A gente desliga, continua mexendo mais um pouquinho enquanto a panela tá bem quente e leva pra esfriar fora da geladeira. Enquanto o nosso recheio esfria, eu quero mandar um beijo super especial pra Thay Ribeiro, que fez os nossos bombom aberto com confete. Agora vamos preparar a nossa casquinha. Na casquinha eu uso cobertura fracionada e a casquinha de sorvete tradicional, aquele tamanho normal também, não é muito pequena nem muito grande. Eu faço com um pincel, esse pincel não tem numeração, tá gente? Eu comprei ali aleatoriamente, olhei, vi, ah, um tamanho bom, peguei, tá? Então tanto faz, desde que seja uma cerda boa e macia e que você compre só pra usar na cozinha, tá? Não pode usar o que você usou com a tinta, tá? E literalmente é só pintar, por dentro e por fora. Eu faço. Por fora é opcional, você pode não fazer. Por dentro é importante cuidar cada cantinho, não pode ficar nenhum cantinho dentro sem o chocolate, que se o recheio pegar diretamente na casquinha, ela pode murchar, tá bom? Então é esse o segredo, banhar bem certinho cada cantinho do cone e depois embalar também, pra não murchar, tá bom? Então, passei em todos os meus aqui, vou levar rapidinho na geladeira e agora nós vamos enfeitar eles. Pra enfeitar, eu derreti um pouquinho de cobertura fracionada branca, coloco um pouquinho na bordinha e deixo dar essa leve escorrida. Olha só, gente. E daí eu passo no coco ralado. Olha que lindinho que fica. Então eu coloco, tiro o excesso um pouco, né? E daí eu dou uma batidinha pra descer só um pouquinho, fazer só um riscadinho pra baixo. Aí a gente coloca o coco, que fica bonitinho. Fiz em todos aqui, olha só, gente, que fofura. E agora vamos rechear. O meu recheio já está totalmente frio e fora da geladeira, tá? Pra não pegar umidade. Coloquei no meu saquinho, esse saquinho eu já mostrei várias vezes pra vocês. É um saquinho de plástico normal, é importante ser mais grossinho. E pra fechar, então, eu vou colocar também a cobertura branca, pra jogar um pouquinho em cima depois, mas também pode ser a outra cobertura escura, como você preferir. Essa daqui eu fiz com a cobertura meio marvas casquinhas, tá, gente? Eu gosto da Selecta, mas você usa de sua preferência. Também pode usar o chocolate nobre, tá? Nos cones eu uso a cobertura, porque eu acho mais fácil. E com o sabor da casquinha fica bem gostoso. Pra finalizar, vou jogar também aqui em cima coco ralado, né? Que daí ele se junta com a bordinha e fica bem fofinho. Eu fiz eles antes do Natal, mas não consegui gravar pra vocês. E eu achei que ele super combinou com o Natal, por causa do coco parecia flocos de neve, né? Então, no próximo ano dá pra fazer pro Natal também. Vou cortar um aqui pra vocês verem. Eu sou um desastre pra cortar esses cones pra vocês verem por dentro, gente. Olha só. Mas, enfim, eu sempre corto pra vocês verem. Às vezes que eu não corto é porque ele tá contadinho e eu preciso entregar, tá bom? Embalagem bem simples, eu já mostrei nos outros cones também. Tô usando agora sempre o plástico transparente, quadradinho, retangular, na verdade. E aí eu coloco ali no cantinho e grudo o excesso, né? No caso, pra ficar do formatinho, aí fecho com fitinha de cetim. Mas tem vários jeitos de embalar. Tem embalagem própria pra cone. Tem caixinhas pra cone lindas, que nem quando é épocas festivas, Natal, Ano Novo, Páscoa. Ano Novo não se dá muito chocolate, né? Mas, enfim, tem caixas personalizadas próprias pra cone também, que fica lindo. Qualquer hora eu vou comprar umas pra mostrar pra vocês. Gente, a validade fora da geladeira é de 5 dias. Se você guardar na geladeira, como eu falei, sempre bem passadinho o chocolate dentro e bem embaladinho. Você pode guardar na geladeira até 15 dias, tá bom? Era isso que eu tinha pra hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo. E aí